O VAR mudou, mudou a forma de formar jogador, né? Mudou tudo, inclusive árbitro. Mudou a forma de tudo. Tudo que tu vê no VAR vai ser. Eu não entendo. Não tem, cara, como não ser. O pênalti esse que deram contra o Grêmio, do cara, a bola bicicleta do Pedro, que o cara tá assim, coisa, e a bola dá na pontinha dos dedos, assim, ó. E vai. Ou o próprio... Às vezes as situações que o cara... Cara, eu acredito que tenha vindo pra ficar, porque, pô, quantas injustiças eternas, mas ele não vai eliminar, né? As pessoas, os olhos vão ter que ficar mais treinados. Eu acho que não tem gente suficiente pra tanto jogo, e pra tanta, talvez tenha um ou outro pontualmente, mas que daqui a pouco não pode estar, porque é de tal estado, no jogo de tal estado. Então tem umas coisas assim, né? Que, infelizmente, a gente tem isso, né? E eu gostei muito, cara. Eu achei uma evolução muito grande, né? Mas eu acho que tem mais coisa que pode evoluir aí. Porque muda, né? Tu tá formando um zagueiro ali, tu ensina, né? Quando o cara vai botar a bola, dá aquela puxadinha. Os argentinos, os uruguais tiveram que completamente... O Kahneman se temeu pelo fim da carreira dele. Se não fosse o quadril, né? Sim. Porque, cara, essa perspicaz, essa galhardia que eles têm diante do seu pai e coisa, isso é fruto de anos e anos e anos e anos de escolinha. Cacuete, né? Cacuete. Cacuete, de combate. Eu me lembro de ver o Esquiave jogando quando ele veio. Cara, o Esquiave, zagueiro que veio do boca pra cá. Sim, sim. O cara ia dar o balão, o goleiro, tu olhava pra ele no Olímpico, você já olhava pra ele. O Esquiave já tava aqui no cara, empurrando antes. É o cacuete do cara. Quer dizer, agora... É, às vezes deslocar, né? O cara, assim, do cabeceio pular junto ajuda muito, né? Mas hoje tu tem que ver a justa. Se na hora do VAR tu pulou e foi nada, mas na hora do VAR parece que tu fez um pouquinho mais assim... Já era. É, não sei, velho. Não sei. Tem que trabalhar. Tudo muito recente. Eu acho que o jogo é apitado pelo VAR, que nem eu falei da outra vez. É. Isso eu não acho que é certo. Eu acho que... É que tem construção, né, cara? Na prêmio era tu ver poucas... É, pois é. Poucas rateadas, né? Mas estão construindo. Talvez limitar algumas coisas. Eu achei que nem o vôlei seria legal, cara. Dar o crédito pro cara. Tu tem três VAR, digamos. Tu pede. O jogo tá rolando, velho. Tu que tem que estar ligado. Se tu ratear, bom, aí não pediu. É que nem o futebol americano também, assim, né? Exatamente. Futebol americano também. O jogo do Vasco e Cruzeiro, agora, que deu aquele bafafá que os caras não viram, né? Tu viu isso, cara? O Globo não viu. A edição, né? É, o que acontece? Deu 1x0 Vasco, rapidinho, contando a história, 1x0 pro Vasco. 2x0 pro Vasco. Gol, edição, replay. Bola saiu, gol do Cruzeiro. O Globo terminou o jogo, 2x1 pro Vasco. Eles não viram nos replays, e o narrador da equipe se distraiu, que o juiz anulou no VAR. E aí tiveram que mudar o resultado. Não, o jogo foi 1x1, não 2x1. Mas o lance é um lance do VAR que, cara... Aquilo ali, pelo amor de Deus. Ah, pegou na... Pois é, tem uns que são difíceis até no VAR, né? Bah, muito difícil. Teve um jogo do Grêmio que demorou 10 minutos, eu acho, pra sair. Faz umas 4 semanas. E aí acho que tem que valer a decisão do cara também, né? Senão o cara não apita. Quem apita é a TV que apita. E o erro humano, ele tá no jogador, ele tá no árbitro. Tá na gente aqui. E o erro é intrínseco, é. O erro humano tá em tudo que eu guardo. É ruim quanto é contra a gente, né? Mas faz parte. É, é verdade. Quem tá trabalhando ali, coisa... Né, a gente teve casos de Copa do Mundo, né? A bola entrar na Inglaterra... Decidida, a Copa do Mundo decidida não nasce, assim, né? A bola entrar na Inglaterra... Se inscreva no canal.